As cores de fundo servem para realçar informações importantes dentro de sua tabela. Nesta aula estudaremos o uso dos efeitos de preenchimento e suas propriedades. Duas maneiras então de utilizarmos o preenchimento para dar um destaque. Então eu seleciono uma célula, venho no grupo de comandos para a fonte no preenchimento, representado por um baldinho. Abro e escolho uma determinada cor, então ele coloca a cor de fundo. Outra maneira de fazer, você seleciona a célula, no grupo de comandos para a fonte, neste botãozinho de atalho, abrir as configurações de célula, formatação de célula. Nas guias eu procuro preenchimento e escolho um determinado preenchimento. Vamos escolher aqui, ok. Vamos aplicar aqui nesta região alguns efeitos de preenchimento. Vamos lá, seleciono, clico no grupo de comandos para a fonte, abro o formatar célula. Preenchimento, aqui, neste botão, efeitos de preenchimento, clico e vou escolher algumas cores para o gradiente. Então eu tenho aqui a cor 1 e a cor 2, vamos combinar aqui, cor 1 e cor 2. Aqui tem um posicionamento, conforme você clica você percebe e na sequência você dá ok. Então ele aplica o preenchimento. Lembrando que o preenchimento, como aconteceu, ele tem que sempre estar combinado com a fonte da letra, senão você não consegue visualizar o conteúdo. Para usar o mais cores de preenchimento, eu vou aplicar neste local, então eu seleciono, e eu venho no preenchimento, aqui no baldinho, clico e neste item aqui, mais cores de preenchimento. Esta janela pode ser acessada por aqui também, por este botão de acesso à formatação da célula, na guia de preenchimento, neste botão, mais cores de preenchimento. Neste prisma, eu escolho uma determinada cor, mais específica, mais detalhada, e dou ok. No personalizar, eu também posso escolher um prisma de cores e ainda trabalhar a intensidade aqui na lateral. Nós temos em programas de editoração gráfica, pode-se usar essas linhas de números para definir uma cor. Você dá ok, ok, e ele vai aplicar, sempre lembrando de tomar cuidado com a cor da letra. Falando de estética visual de sua tabela, chama a atenção para o cuidado em não utilizar muitas cores, fazendo uma salada de cores. Procure uma coerência na sua tabela, nas cores de sombramento, de borda e cor de letra. Falando de estética visual de sua tabela, nas cores de sombramento, de borda e cor de letra.